O corta-metragem Uma Mulher do Passado, ele teve o objetivo de mostrar um pouco da história lá da Avenida Ipiranga e do edifício Copan em específico. E quem anda por essa região sabe muito bem que você encontra com muita facilidade mendigos, pessoas deitadas no chão e toda a história que existe naquela região, ela fica ofuscada. O maior edifício residencial da América Latina, um arranha-céu, assim como o edifício Copan. O Oscar Neymar projetou esse edifício, que é o maior da América Latina, esse edifício residencial, de uma forma curva, bastante original, marca a arquitetura e o cartão postal da cidade e para chamar a atenção das pessoas, então, a gente usou os elementos cinematográficos e da dramaturgia. Eu pensei em andar, eu pensei em andar até aqui, aí eu olho para o rádio, paro, eu meio que olho de novo, olho para ele ir assim na porta, para ver se eu não entendeu ninguém, eu vou lá embaixo primeiro, depois eu puxo. Então, esse vai ser um momento, eu vim para cá, eu só estivesse andando assim meio que... Olha, lembra que, para nós, a preferência é sempre você olhar para lá por causa da luz que vem de lá. Não, principalmente se não virem na volta... Tá, é. Três, take três. Tem também as gírias, né, porque o Kleber foi para 1966 e ele se deparou com uma mulher que fala diferente. Baires? Balada, você quer dizer? Balada. É? É uma brasa. Bora! Viu? Não, você está em quatro, então vai ter que entrar aí. Agora? Vai, calma, é aí que melhora. Você nasceu em um take um. Então, o figurino da Adelaide, que é dos anos 60, aquela saia de bolinha. Olá! Você não desceu com o pessoal? Não, eu acabei de chegar. Que bom! Toda a cenografia, né, com aquela mobília, aqueles objetos antigos, o rádio antigo. Adelaide? Todos esses elementos, eles serviram para tentar puxar o telespectador a pensar da próxima vez que ele for para aquela região, que apesar de todas essas questões, de todos os problemas sociais, existe muita coisa bonita, existe muita cultura, existe muita coisa interessante para explorar. Tira o rádio, tira o rádio e aí o dedo. Então assim, olha. Olha só que, olha. É, olha só que você quer fazer isso, olha. Boa! É, é isso aí. Legal, está na hora, legal. Pera aí, então. Deixa eu tirar essa câmera. Ó, todo mundo sai daí. Já sai daí, parado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.